Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo e quero começar o vídeo pedindo desculpa pra vocês aí por eu ficar choramingando ontem por causa das calotas que ficou... Ah, foi tenso né mano, situação mó chata né mas tamo aí na ativa né como vocês podem ver, eu já tô aqui na caminhada já né tô tendo que acordar mais cedo pra poder editar os vídeos por isso que eu não filmei de manhã pra vocês acordarem até porque não tem nada de interessante né a gente acorda, toma café e vai editar vídeo né o vídeo de ontem não teve tanto conteúdo porque eu fiquei bem chateado com essa situação aí eu fiquei analisando né falei mano, eu tô aqui nos Estados Unidos aconteceu umas parada estranha dessa daí né aí fiquei meio sem reação né fiquei pensando isso durante o dia né a gente fica pensando mas chega em conclusão bosta nenhuma né não muda nada, tá ligado? o fato de que levaram as calotas embora velho bagulho mó pobreza mano, cê é louco mostrar um pouquinho desse bairro aqui que eu tô trabalhando hoje aqui é um bairro pobre tá gente mas esse aqui é mais ajeitadinho né uma área mais... aqui tem bastante hispano também né latinos né mas aqui é mais ajeitadinho mas as ruas são um pouco sujas também né aqui é tipo uma Newark tá ligado? um pouquinho mais afastado de Newark mas é tipo uma Newark então se você tá chegando agora seja muito bem vindo ao canal né se inscreva no canal aí pra gente chegar a 2 mil inscritos né tamo quase lá 1.600 já quase 1.700 ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal beleza? mano eu tava passando lá do Rio ele levou uma cena velho que eu só via no Brasil só mano o tiozinho velho ele jogou lixo dentro do rio velho tipo ele virou uma sacola de lixo lá com um monte de porcaria e jogou tudo no rio velho é uma coisa que eu fico doido velho tipo assim mano essas coisas as pessoas não tem consciência nenhuma velho tipo da merda que dá isso daí tá ligado? chega lá em Newark lá que eu tô um pouco longe de Newark hoje chega lá em Newark lá o rio todo sujo por quê? porque a galera daqui de cima aqui joga lixo no rio velho outra coisa que você vê muito aqui é a galera gastando água mano é tipo assim é usando a mangueira de vassoura tá ligado? no Brasil eu ficava puto quando eu vi as tiazinhas lavando a calçada velho tipo jogando mal varrendo as folhas com a água limpa tá ligado? as pessoas não tem consciência do trabalho que dá pra você purificar a água né? por isso que quando encarece a galera não sabe o porquê né? acha que é o governo tá ligado? não, mas na hora de dispersar ninguém vê essas coisas sabe? mas mudando de assunto né? eu vou falar um pouco sobre MFIA Milabira Diary de Natcharl Street vou falar um pouquinho sobre funilaria e pintura um pouquinho que eu sei né? a galera tava me perguntando bastante né? assim, é igual no Brasil o que vai mudar mesmo é o nome das peças por exemplo é bumper, fender aí é para lama né? para choque enfim aí você tem que ver aí quem for dessa área aí vai ter que traduzir os nomes né? para cá mas assim dá muito dinheiro aqui quando você bate o carro amassa o carro é uma grana para pagar né? meu carro já meu carro mesmo bateram no fender esquerdo dele amassou aí para arrumar eu paguei 700 dólares né? eu nem falei isso no vídeo mas tô falando agora bateram no meu carro uns tempos atrás aí eu até fiquei mauzão né? porque foi o maior prejuízo né? na rua de casa mas tá tendo um casamento aqui ó que da hora nossa que carro louco que da hora então deixa eu parar ali que eu vou contar essa fita para vocês aí então mano esses tempos aí bateram no meu carro né? no canto do motorista né? no fender dele o fender é a parte do paralama ali né? eu tava em casa era dia da limpeza eu só saí para trocar o carro de lado velho mais nada tá ligado? saí aí na esquina da minha rua tem um cruzamentinho ali né? eu tava indo de boinha o cara entrou com tudo e bateu direto no fender tá ligado? nossa esse dia eu fiquei bem mal eu nem quis gravar vídeo sobre isso e tal então eu nem quis gravar vídeo sobre isso nem nada né? mas já que eu vou falar de funilaria vamos falar do que aconteceu comigo né? aí tal bateu lá aí o cara não queria pagar né? aliás não quis pagar né? falou que pra cada um ficar com prejuízo né? tipo eu não tava afim de discutir também tá ligado? aí eu liguei pro meu seguro pra ver como que ia ficar né? aí meu seguro me deu o aluguel de um carro né? pagou o aluguel de um carro por uma semana pra mim né? eu tava sem carro e o carro ficou lá no no body shop né? que a gente chama de body shop aqui no Brasil não sei é funilaria e pintura né? martelinho de ouro essas coisas ficou mil dólares pra pra arrumar o bagulho velho tipo assim só o fender só velho porque tinha que comprar o fender novo e fazer toda a pintura dele né? porque o fender parece que vem sem a cor né? aí ficou mil dólares aí o o cara era brasileiro lá da do body shop ali né? super gente boa né? ele fez por 700 conto pra mim né? aí eu paguei do meu bolso por quê? eu acionei o seguro só que mó burocracia foi um cara lá avaliar o negócio aí ele queria ver a caixa preta do do carro pra ver se né? não foi eu que causei o acidente e tal e eu tinha que continuar trabalhando eu falei mano eu vou pagar esse bagulho aí eu prefiro do que ficar esperando o seguro sabe? porque isso já também já tava no final da semana já né? tipo levou uns 3 dias pro cara ir lá aí ia levar mais 3 pra ele voltar eu falei mano não preciso do carro aí acabei pagando o meu bolso quer dizer fiquei com prejuízo né? enfim são coisas que acontece né? muita gente vai falar por que você não cobrou o cara né? que bateu no seu carro lá né? até cobrei mano mas na hora lá velho mó discussão eu tava nervoso pra caramba né? eu costumo ficar nervoso mas quando eu fico nervoso velho nossa sai de perto aí eu preferi pagar no meu bolso pra não enfim pra evitar estresse né? mas isso aí foi o que aconteceu comigo né? você vê é um bagulho simples só trocar um fender ali foi 700 dólares 1000 dólares né? que ele fez do do o preço original né? então nisso eu aproveitei pra perguntar lá pra pra galera que trabalhava lá né? como que como que era né? o rapaz falou pra mim assim que pra quem não sabe nada é um pouco mais complicado né? eles vão pagar uma miséria lá pra você varrer o chão e ficar olhando tá ligado? mas a galera que é profissional nessa área aí começa a partir de 30 dólares a hora né? pelo menos lá onde ele falou pra mim né? 30 dólares pode ir até 50 dólares a hora né? tipo é uma profissão que paga muito bem aqui nos Estados Unidos né? inclusive um amigo meu foi fazer o orçamento do carro dele também que bateram nele esses dias aí um menino veio com a bike assim e regaçou o retrovisor dele amassou a porta amassou o fender dele também ficou em 1400 dólares lá nessa mesma oficina pra arrumar né? e aí a gente tava trocando ideia lá com um rapaz que trabalhava lá né? e ele falou que varia essa faixa de salário aí então pra quem é profissional nessa área galera tem mercado aqui e precisa de gente viu? porque direto eu vejo no quando eu passo em frente os body shops sempre tem a plaquinha lá de help wanted né? que é que precisa de gente pra trabalhar né? então se você é profissional na área você ia se dar bem aqui nos Estados Unidos né? porque é uma área que paga muito bem aqui nos Estados Unidos os serviços que exigem mão de obra eles pagam muito bem né? mão de obra é muito bem remunerada aqui eles reconhecem o profissional sabe? não tem esse chororô que é no Brasil de abaixar preço sabe? isso daí é coisa de brasileiro mano de pechinchar né? aqui a galera vê muito a mão de obra né? da pessoa que tá fazendo ali né? que tem que lixar que tem que desamassar tem que pintar né? é todo um processo né? então a galera entende assim sabe? mostrar mais um pouquinho das casas aqui pra vocês as casas aqui são bonitas aqui então mas voltando naquela parte da finularia lá é falei os valores né? de 30 a 50 dólares lá mas lógico que quando você começar aqui eles não vão querer te pagar isso né? porque a galera aqui é meio esquisita né? mas é uma profissão muito boa né? se você conseguir arrumar a pessoa certa pra você trabalhar dá até pra você se levantar levantar uma grana né? e quem sabe montar a sua própria oficina né? pra você ver como tem mercado pra isso ó tem dois autobares aqui ó um do lado do outro véi só aqui nessa rua hein? as vezes fica tão caro pra você arrumar essas batidas de carro que a maioria da galera anda com os carros tudo ferrado sabe? tudo batido a galera desapega total do carro aqui sabe? ainda mais esses carros mais antigos assim né? a galera não tem muito cuidado não então é normal você ver carro batido carro amassado a galera andando com os carros assim né? isso em Newark né? nas outras áreas mais ricas digamos assim a galera anda com carro tudo top né? então não sei se vocês gostam né? desse estilo de vídeo aqui onde eu saio mostrando o bairro aqui né? mas deixa aí nos comentários se vocês gostam ou não tá? que aí eu continuo ou paro se de repente sei lá vou mostrar aqui esse programa aqui tá uma porra vou mostrar aqui um pouco do bairro aqui ó esse aqui é um bairro de judeus eu vi muitos judeus na rua aqui vamos ver se a gente acha algum deles aqui eles se tivesse tudo de preto com certeza vocês já viram em São Paulo mesmo tem muitos judeus né? as casas são bem bonitas aqui ó olha só porque eu vi uns eu vi uns 10 ali atrás só agora que eu quero mostrar eu não vejo aqui eu tô em Rutherford né? East Rutherford galera aqui basicamente é americano né? tem um ser bem leve aqui ó olha lá a plaquinha lá vem vindo a Rutherford meu sonho é morar num bairro desse assim velho olha que ajeitadinha aqui deve ser uma paz aqui mano olha isso esse caso é muito da hora aqui tem uma escola ali na frente é uma escola aqui as escolas não tem muro ó escola aqui totalmente aberta só fica a porta ali né? não tem muro mano não tem grade olha que bonito aqui gente olha pra vocês verem olha o tanto de folha que tá no chão né? quer dizer o que? que tá chegando inverno já mano cair todas essas folhas assim velho pode se preparar pro frio aqui que vai começar aqui gente foi nesse nessa ponte aqui que eu vi o velho jogando o lixo aqui na o lixo aí no rio tá ligado? e fiquei bravo pra caramba tem um trem até passar ali esse rio é o rio passeio né? ele é gigantesco tá ligado? corta começa lá em New York Upstate e corta quase todo New Jersey mentira ele corta corta boa parte de New Jersey né? começou a chover aqui né? mano esse tempo de verão é tudo doido né? chuva e sol dá um calor do caramba 30 graus hoje choveu parece que não choveu olha o carro que tá aqui na minha frente só Corvette galera curte muito esses Corvette aqui tá aqui tá aqui passar trem mano isso vai dar pra vocês verem aqui esse trem vem a milhão quando essas cancela baixem aí dá o maior susto na gente porque logo começa a pitar e o trem vem a milhão é isso aí gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já sabe deixa o seu like se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos beleza? agora é duas horas da manhã cheguei em casa tô morto vou tomar banho e dormir beleza? muito obrigado por assistir eu sou o Neru e te vejo amanhã tchau tchau